E aí, Japa, quer dizer que agora você foi para São Tomé das Letras? Pois é, Dino, São Tomé das Letras, maravilhoso! A cidade eu apaixonei e ela é extremamente mística, muito bonita, com muita pedra, então isso é maravilhoso! Diz que tem uma novidade lá, qual foi? Tem uma novidade nota 10, o que eu mais gostei foi o mago! Então vamos conferir no Dicas de Viagens de hoje o mago que ele está falando! Vamos lá! Hoje eu vou te levar até São Tomé das Letras em Minas Gerais Dia de sol é viagem tranquila na certa, é uma estrada que tem bastante movimento de veículos Porém é bem conservada e ampla, sendo possível ter uma viagem tranquila e segura Mantenha sempre o seu equipamento de segurança em dia e a manutenção da moto também Nossa viagem de São Paulo a São Tomé vai dar em média 300 km Pois gostamos de escolher trajetos com mais oportunidade de emoção e muita curva Seguimos estrada fora e esse trecho é mais interior, então a pista é um pouco mais estreita e requer um pouco mais de atenção Então pessoal mais uma dica de viagem e eu estou a 350 km de São Paulo em São Tomé das Letras Mais localizado aqui na pousada Chalé da Montanha Aqui logo de cara quando eu fui chegando de motocicleta parece que eu estou chegando em Israel Muita pedra, muita montanha, coisa maravilhosa Mas nada melhor que perguntar para quem conhece Cara, quanto tempo você está aqui nesse lugar maravilhoso nesse paraíso? Bom, 10 anos e saindo de São Paulo, abandonei São Paulo e vim Aquela vida louca E vim curtir aqui a pousada, mas uma experiência de vida né Maravilhosa, que lindo Que você vai encontrar aqui Bom, aqui tem diversas coisas para fazer Cachoeiras, grutas, picos para você andar, para você se divertir E o legal que eu estava conversando com ele antes aqui Você pode ir de moto tranquilamente, você não precisa pegar umas trilhas tão longas Pode vir de moto, pode vir à vontade Olha só, o lugar é ideal para o motociclista Então várias cachoeiras, vários lugares legais E vamos conhecer então o máximo possível nesses dois dias aqui em São Tomé das Letras O estado de Minas Gerais responde pela maior parte de produção de quartizitos Lá existe quatro grandes centros de lavras de minério Que é utilizado como rocha ornamental e também revestimento E o mais expressivo deles é o centro de São Tomé das Letras Estima-se que a maior parte das exportações de quartizitos folheados Extraídos em placas de Minas Gerais Seja proveniente do centro produtor de São Tomé das Letras Essa mágica cidade com 6.600 habitantes em média Está localizada na região sul do estado de Minas Gerais A área urbana do município fica no topo de uma montanha A uma altitude de 1.480 metros acima do nível do mar O nome vem de um fazendeiro que aforriou seu escravo Após ter encontrado a estátua de São Tomé em uma das grutas com certas inscrições É uma cidade com muita história e tradição E que é muito legal você conhecer Uma coisa muito interessante que tem aqui nessa cidade É que ela é considerada um dos chácaras sagrados do planeta E um dos sete pontos mais energéticos da Terra O que atrai místicos, espiritualistas, sociedades científicas, ufólogos e pessoas alternativas Dando-lhe o nome de cidade mística Bem, acreditando ou não, essa cidade tem sim uma energia única E uma beleza ímpar Que vale muito a pena conferir de pertinho Eu estou aqui com o Edson Ele é proprietário aqui do Jardim Secreto E ele me contou algumas coisas aqui sobre a bebida que ele faz Que ele mesmo produziu aí E ele também ganhou um prêmio do Guia Garfo de Ouro Então eu quero conversar um pouco com ele sobre isso Essa bebida foi desenvolvida por um mago Então ele criou essa fórmula na casa dele Para consumo próprio E uma conversa com ele Falei para o mago, vamos colocar isso aí para o Brasil inteiro Fiz um investimento em uma fábrica Onde compramos todos os equipamentos Que legal, então quase todos os estados do Brasil você encontra essa bebida Conta um pouco como foi ganhar esse prêmio tão importante da culinária Nós viemos aqui para o Jardim Secreto Com o propósito de proporcionar uma experiência incrível Criamos alguns pratos Dentre eles a nossa lasanha com as queijos Que é o queijo Minas, o gorgonzola, o parmesão e mussarela E ficou assim algo perfeito Nos presentearam Mostra aqui por favor Olha que lindo aqui pessoal Nos presentearam com esse pásco Olha aqui Que legal Nossa, posso pegar? Claro Olha que bonito Parabéns São as melhores dicas de viagem para você Muito bom E se prepara que você vai ver um mago e um ET Olha só Ah, bacana Então a gente se vê Abraço Valeu